Boa tarde, meninos e meninas, senhoras e senhores. Olha aí, eu com novidade pra vocês. Vou falar o significado de sonhar com Deus, independente da sua crença, tá? E outra coisa, e por favor se inscreva no meu canal, dê um like, continue me acompanhando, compartilhe meus vídeos, tá? Meus vídeos vão colocar segundas, quartas e sextas, tá? Gente, sonhar com Deus é sinal de paz, tranquilidade, satisfação na sua vida, é sinal que você vai conseguir atingir os seus objetivos, desejo de ser feliz na vida. Isso é sonhar com Deus, tá? Então sonhar com Deus, gente, é maravilhoso. Beijoca dessa madame que ama vocês.